Vem brincar com a gente, vem, vamos e voltar Mil histórias com você compartilhar Vem brincar com a gente, vai ser muito massa Entre nessa aventura com o tio Rafa Papel Mágico! Oi pessoal, eu sou o Rafa E eu sou a Mente E hoje nós vamos aprender uma brincadeira muito legal Porque ela é mágica É verdade, olha o que a gente comprou Um papel mágico Um papel mágico Olha que legal Sabe por que ele é mágico? Por quê? Porque ele é assim, ó Ele é todo preto, ele não tem desenho nenhum Ué, mas aí como é que a gente faz pra desenhar? Aí que tá, a gente vai usar esse lapisinho que vem junto Que é de plástico pra poder desenhar E conforme a gente vai desenhando as cores vão aparecendo Uau, que legal! Mas sabe o que é mais legal ainda, Mandy? É que nós vamos ensinar pra você que tá em casa Como faz esse papel mágico Que legal, ó, a gente vai testar esse Só que a gente vai ensinar você a fazer um na sua casa Sem você precisar comprar É, não vai precisar gastar dinheiro não E sabia que dá o mesmo efeito? É, igualzinho Eu acho que sim Eu quero só ver isso como funciona na prática, Mandy Uau Vamos fazer um desenho aí Ou vamos ensinar primeiro? O que você acha melhor? Vamos ensinar a fazer e depois a gente faz nos dois pra comparar Combinado Pra fazer esse papel mágico Nós vamos precisar desse material, ó Giz de cera Muitas cores Porque tem que fazer bem colorido Folha de sulfite assim, ó Branquinha Pra você fazer o desenho mais colorido do mundo Pincel Pra pintar tudo Tinta também Guache Pra poder fazer a parte preta Tem que ser preta, hein? Tem que ser preta Exatamente E pra finalizar Na hora de fazer nossos desenhos, ó Com o que a gente compra Vem esse lapisinho aqui de plástico Mas a gente em casa pode usar garfo ou palito Isso mesmo Se você for muito pequenininho Pede a ajuda de um adulto Pode ser palito de churrasco Ou palito de unha Pode ser qualquer coisa pontuda Legal Então, qual é a primeira parte? Pegar a folha de sulfite branquinha E colorir ela inteirinha Já tá aqui na minha mão Ô, Meide Vai colorir com giz de cera, né? Giz de cera Então, mas tem uma ordem certa Pra gente fazer esse desenho? O ideal é você fazer bem colorido Você vai pintando um pedacinho de cada parte da folha Mas deixando a folha toda pintada E super colorida Adorei Então vamos lá, Meide Me ajuda Eu pinto de um lado Você pinta do outro E assim a gente acaba esse desenho Porque eu quero ir logo pra parte mágica Olha só que lindo que ficou Ficou muito bonito Bem do tempo Pintar a folha toda Bem colorida Eu acho que eu sou um artista Você viu que eu fiz uma obra de arte Nós fizemos É verdade Nós fizemos E agora É a parte que eu mais gosto É hora de usar a tinta Yes Eu adoro mexer com a tinta Tinta preta e pincel O que a gente vai fazer agora? Pintar todinha essa folha Tá? Então primeiro a gente vai dar uma mão todinha de preto Deixa secar E às vezes é preciso dar mais uma mão Porque ele tem que cobrir todo o desenho Tá bom Combinado Olha só que lindo que ficou Isso mesmo Isso mesmo A gente passou a tinta preta na folha inteira Deixou secar Depois deu mais uma mão Porque tinha umas partes ainda que precisava cobrir melhor Olha agora tá bem sequinho Agora tá bem sequinho E tá toda pretinha Olha tem um jeito também Mente Que pode secar de um jeito muito rápido Com secador de cabelo Você deixa na parte fria Assim um pouquinho longe E pode secar também com secador de cabelo Vai ser mais rápido Vai ser muito mais rápido E ó Não esquece Quando for pintar Sempre colocar alguma coisa embaixo Um jornal Alguma coisa pra não sujar a mesa Tá bom? Isso mesmo E nunca se esqueça de limpar tudo depois Agora vai ser a parte mais legal Que vai ser testar se realmente tá funcionando esse papel Meide, como eu pintei Vou deixar você fazer o primeiro desenho Então, meu Deus Eu tô ansioso Primeiro a gente vai fazer então Na folha que a gente construiu Combinado E eu vou usar o garfo Ai, tô ansioso pra saber o que vai acontecer Será que vai ficar legal? Ó, vamos colocar a câmera bem pertinho Será que deu certo? Pra todo mundo ver Muito bem, vamos lá Quero só ver o que vai acontecer Essa é a hora que a gente vai ver se realmente deu certo Ai, ai Hum Uau Que legal, gente Olha, deixa eu mostrar aqui Olha só que legal Olha, verde E amarelo Amarelo e azul ali Olha, um pouquinho de verde aqui Vou fazer aqui Ai, eu tô adorando Você tá doidinho pra fazer também Eu tô doidinho pra fazer também Olha, uma árvore, Mandy É Que legal Olha, olha, olha Tá ficando muito maneiro Olha que lindo Pode você agora Ah, eu adorei Vamos fazer agora com palito Vamos fazer com palito Pessoal, vou usar o palito agora Pra poder fazer um outro desenho aqui do lado Já que a Mandy fez uma árvore Deixa eu mostrar Mostra Ó, ó, ó Uau Já que você fez uma árvore Eu vou fazer uma casinha debaixo da árvore Eu vou fazer um arco-ídez também aqui Ah, legal Um arco-ídez É que o arco-ídez é legal fazer com garfo Combinado Olha só Que legal Uau Ó, ó O telhado da minha casinha Ó, vou virar aqui pra todo mundo poder ver Bem bonitinha a minha casinha Ó, vou colocar aqui agora uma portinha Eita, que coisa mais fofa E uma janelinha, Mandy Você apertar bastante o palito ou não? Não precisa apertar muito Não precisa, parece que eu tô apertando muito Não, não, só pra saber se o palito funciona também Funciona, ó Vou fazer aqui uma chaminé apertando bem de leve, ó Tá vendo, ó Ah, ele funciona mesmo Olha, funciona muito bem Eu nem tô apertando, ó, Mandy, ó Ah, legal Tá vendo, ó, bem levinho Se eu quiser dar uma apertadinha, pode também, ó Tá? Fica mais grossinho, né? Fica mais grossinho, ó Mas não precisa, tá? Olha que linda Uau, então está aprovado Aprovado Faz o arco-ídez, vamos lá Quero ver, ó Uau Enquanto você faz o arco-íris, eu vou fazer a nuvem do arco-íris aqui, ó Uau Olha só, tem o arco-íris colorido Que lindo Olha só Mostra aí pro pessoal, Mandy, ó Gostei, hein? Mostra aí pro pessoal Ó, ó Olha Olha que linda Nossa casinha, nossa árvore E o nosso arco-íris Olha as cores, como ficou bonita Ficou parecendo neon, né? É verdade Ficou muito Nossa Uau Será que você fazer com tinta neon Com luz neon Fica brilhando? Aí depois acho que vai brilhar no escuro Ai, que legal Uau Gostei, agora é hora de testar A folha mágica que a gente comprou Agora a gente já viu que funcionou Então é hora de testar A folha que a gente comprou, hein? Quero ver se vai ser igual Ou se vai dar alguma diferença Vamos ver, ó Ó, tá pretinha Ó, a única coisa que eu vi de diferente até agora É que essa daqui brilha também um pouco Ah, tá E a textura também Aqui parece uma cartolina Mas também pode ser que ela brilha Porque aqui é uma tinta que brilha E aqui é fosca, né? Isso E também dá pra fazer esse tipo de trabalho Também na cartolina Vai ficar mais grossinho Hum, legal Vamos lá então agora Vou deixar aqui o nosso desenho Agora a gente vai testar com o palitinho Que vem junto E depois a gente também pode testar com o garfo Que a gente usou E a gente pode testar o palito também, né? Pra ver se vai funcionar tudo direitinho Isso mesmo Então vamos lá? Vamos lá Vamos ver se vai funcionar Ai, ai, ai Vou fazer Ó, ó, ó E aí, May Você tá sentindo alguma diferença? Tá igual? Por enquanto tá igual Tá igual? Ah, eu acho que você tá fazendo uma borboleta agora É isso? É isso mesmo Olha que borboleta colorida Sabe o que eu percebi aqui também? Ó, ó, ó Que, ó Aqui nessa que a gente comprou As tintas estão mais próximas uma da outra E a gente fez maior Então você pode fazer menorzinho Isso Os quadradinhos menorzinhos Que aí dá pra ficar mais colorido, né? Isso Apesar que aqui, ó Tem bastante vermelho, amarelo Eu acho que tá próximo, né? É, tá bem legal Esse aqui tá parecendo com mais neon E esse aqui não, né? É Mas tá legal Tá, tá, tá muito legal Olha Ai, que bonitinha Olha aí a borboletinha Olha aí a borboletinha Que legal E agora sua vez? Minha vez agora Eu vou fazer Deixa eu ver assim Ai, deixa eu pensar Já sei o que eu vou fazer O quê? Vou fazer o pateta Pateta? É Ó Será que eu consigo? Que legal Um pateta colorido, hein? É, ó Olha só Tá gostando, gente? Se você tá gostando Já deixa o like aí Se inscreve no canal E compartilha pros amigos Eu acho que merece o like, hein? Eu também acho Vai fazer folha mágica em casa E não vai precisar comprar É verdade Pensa Vai economizar um dinheiro aí, hein? Dá pra fazer quantas vezes você quiser Porque na que a gente comprou Vêm os cinco folhas, né? É Essas daí a gente vai fazer Enquanto tiver folha em casa A gente vai de você Sabe o que eu achei, Mendy? Eu achei que é a mesma coisa, viu? Não vi diferença nenhuma Ficou tão bonito o quanto É, ficou tão bonito o quanto E tão fácil de desenhar Quanto também, olha só Só mudou as cores Porque foram as cores Que foram pintadas por baixo Olha, a borboleta e um pateta Que legal, olha Agora sabe o que eu quero fazer? Eu vou pintar a asa da borboleta Legal, pinta Pra ver como que vai ficar Ai, boa ideia Vamos ver E sabe o que eu quero testar aqui Nessa folha que nós compramos? O garfo e o palito Eu quero ver se vai ser a mesma coisa Porque nós estamos desenhando até agora Com o palitinho que veio Junto com a folha Mas será que se a gente fizer Com um acessório Vai dar certo? Olha que linda Olha, ela fica neon também Meu Deus, que linda que tá Parece que eu tô passando o lápis assim Na raspadinha Sabe aquelas raspadinhas? Ah, é mesmo Eu tava com essa sensação Mas eu não lembrava de onde é Da raspadinha É verdade Olha Que linda Olha, ela ficou tipo manchadinha Com efeito muito legal Eu tô adorando Vamos testar o palito? Vou pintar o olho do pateta aqui pra ver Olha, funciona Funciona Muito bem Olha, eu adorei Tá facinho, hein? Ih, agora o narizinho Vamos ver aqui Mas dá pra fazer até um quadro, hein? Depois penderar na parede É mesmo E dá pra assinar também, ó Pô Vou assinar aqui a Rafa Ó Pronto Assina a emenda aqui, ó Uau Que lindo Deixa eu terminar minha borboleta Pra gente testar o garfo Certo Acho que eu vou colocar Uma boquinha aberta aqui no pateta Ó Ficou mais simpático Pronto Pronto Adorei a sua borboleta, né? Gostei bastante dessa folha Posso pintar aqui a sua borboleta? Pode Ó Aí Gostei da folha também Ficou bem legal E agora, será que o garfo vai funcionar? O garfo não. Tem que apertar muito para fazer o garfo funcionar. O garfo é provado. Deixa eu ver. Não funcionou mesmo. Não funciona. Já na que você faz em casa. Um ponto positivo para a nossa folha. É verdade. Então eu vou fazer com esse mesmo. Tá bom. Ficou muito lindo, viu? Adorei. Dá para ficar aqui até amanhã. É verdade. E pode, né? Pode. Uau! Gostei, hein? Ficou muito lindo. Até merece like. Merece um monte de like. Chuva de like. Pode like aí na tela. E se você não é inscrito, se inscreve. Vale a pena essas dicas. Eu vou ficar aqui desenhando para sempre. Que eu adorei. Dá vontade de fazer muitas folhas. Muito legal. Dá para fazer cada um de um desenho diferente, um quadro diferente. Dá para fazer uma galeria de arte na sua casa. Olha, então, coloca aí as manguinhas de fora. Vire um pintor, um artista e mãos à obra. Vamos fazer vários desenhos lindos, né? Vale a pena, é muito legal. Eu adorei. Toca aí, mente, porque essa dica foi demais. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like. E tchau! Eu vou continuar desenhando, porque eu adorei. Uau! Vou fazer aqui agora uma florzinha. Sabe o que eu acho? Eu vou pintar outra e vou começar tudo de novo. Pra mais uma brincadeira, a alegria está no ar. Você também pode brincar. Vem com a gente, não dê bobeira. Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar.